Olha, aplicativo de celular causa polêmica na Câmara de Vereadores de Aracaju. É o Uber, que dá acesso a motoristas que tenham veículos a receber passageiros e ganhar por isso. O sindicato dos taxistas de Sergipe convidou o deputado Baercio Oliveira para falar sobre o assunto na Câmara, já que ele tem projeto para regulamentar o aplicativo aqui no Estado. Os taxistas ocuparam o plenário da Câmara de Vereadores e ouviram atentamente as explicações do deputado federal Laércio Oliveira. Segundo o parlamentar, mesmo com as polêmicas, a permissão do aplicativo Uber é uma maneira de inserir os taxistas no contexto da modernidade. A disposição para apresentar o meu projeto é não somente pela regulamentação, para que as partes entendam bem e de que forma a gente pode conseguir criar uma regulamentação que proteja a todos. Porque quem mais vai ganhar com isso é a sociedade. O aplicativo Uber nada mais é que a solicitação através do celular de táxis de luxo, que oferecem um serviço diferenciado ao cliente. Na Constituição Federal não existe uma lei que impeça o transporte individual de passageiros. Apesar de toda a conversa e argumentos, nada vai ser definido aqui na Câmara Municipal, nem de Aracaju, nem nos demais municípios brasileiros. Existem sete projetos que tratam sobre o assunto em Brasília, seis na Câmara Federal e um no Senado. E até irem para a votação, isso leva ainda a um período de cerca de um ano e meio. Quem fez o requerimento para que o deputado Laércio Oliveira comparecesse à Câmara foi o vereador Adriano, que diz que até haver alguma definição, o aplicativo pode surgir no Estado. É uma preocupação, nós esperamos que ele não venha, inclusive é que não exista ainda. Que Uber possa existir, mas que possa ser aplicado, oferecido à sociedade através de carros que tem a licença, que tem a permissão e que tem a placa e autorização do município para prestar o serviço. O Sindicato dos Taxistas de Sergipe é totalmente contra a existência desse aplicativo. Aqui no Estado existem cerca de 10 mil taxistas, sendo 2 mil e 80 só em Aracaju. A categoria reforça que não vai aceitar de jeito nenhum essa concorrência aqui em nosso Estado. O país é livre, o país é democrático. Da mesma maneira em que eles têm o direito de regulamentar essa situação no Uber, nós temos também esse direito de dizer não. É não e não e não. Nós vamos, dentro da forma da lei, nós vamos às últimas consequências, mas nós não aceitamos.